Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo para vocês aqui no nosso canal Universo das Suculentas e Cactos O pessoal pergunta, mas como você faz vídeos de suculentas, tem que mostrar mais os cactos para nós? Então vamos lá pessoal, vamos conhecer agora 15 variedades de cactos Onde nós vamos mostrar a identificação deles e também vamos mostrar a floração deles, muitos aí estão com as suas flores, tá bom? Então acompanha o vídeo e já coloca aí, responde aí para nós pessoal, quem aí tem na sua coleção cactos? Quem gosta de cactos? Ou se vocês gostam mais de suculentas do que cactos? Coloca aí na descrição do vídeo, nos comentários aí, qual é a sua preferência aí na sua coleção, tá bom? Então, como é natural dos nossos vídeos, nada de enrolação, nós vamos direto ao assunto Vou colocar um toco aqui na frente de madeira, fica mais fácil para a gente posicionar os cactos aqui e já vamos mostrar para vocês Primeiro cacto, muita gente tem, quem coleciona cactos tem na sua coleção Este aqui pessoal, eu vou subir um pouquinho mais a câmera aqui Vocês vão conseguir pegar mais de cima ele aqui e vai focar mais aqui para vocês, tá bom? Esse aqui é um Ecnocactus grusone, eu não sei o porquê, tá bom? Este Ecnocactus grusone, colocaram um apelido aí, um nome nele, sofá de sogra Não sei o porquê, tá bom? Quem sabe aí a razão por que é sofá de sogra, coloquem nos comentários aí pessoal, tá bom? Ecnocactus grusone, este aqui é o primeiro O segundo que nós vamos mostrar para vocês é uma mamilária, o gênero é mamilária, tá bom? Ela sai as suas florzinhas roxas aí, é uma mamilária toluca pessoal E se vocês observarem, na parte de cima dele aí, ela sai exatamente, ó, essa plumagem aí na parte de cima dele Mamilária toluca, essa daqui, é o segundo que nós estamos mostrando para vocês O terceiro, ele chama atenção, aqueles que fazem arranjos com cactos Devido a estes espinhos aí, ó, são bem rubros São bem escuros esses espinhos Também é do gênero mamilária E o nome dele é uma mamilária espinocíssima Mamilária espinocíssima É este outro que nós estamos mostrando aqui para vocês, olha só É lindo, né pessoal? É lindo Agora, agora, vamos mostrar isso aqui Vamos mostrar isso aqui Olha, o que que é isso pessoal? Eu coloquei no Instagram essa foto deste cacto aqui Com esta floração aqui Essa floração bicolor Olha só, que sensacional A pétala das folhas é mais escura Das flores, mais escura E o centro ali, mais amarelada Mamilária nejapensis E exatamente pessoal, conforme mais adulto o cacto Ele vai criando estes pelinhos na parte de cima aqui, ó Na parte de cima Mamilária nejapensis Vamos conhecer mais um? Tem algum aí que você não conhecia Que é da sua preferência Olha aí pessoal Outra mamilária Mamilária elongata amarela Ela tem essa mesma variedade Também a rubra Hoje nós vamos mostrar da amarela E ela vai criando essas colônias mesmo Pessoal, na volta dela E olha só Às vezes muita gente não conhecia, né? Está aí, ó pessoal, ó A floração dela aí, ó As florzinhas bem amarelinhas Lá, ó Colocando a mão atrás aqui Para ver se fecha um pouquinho aqui mais São bem pequenininhas as florzinhas Mas chama atenção, hein? Chama atenção o desenho dela Muito bonita Essa mamilária Também o pessoal usa muito em arranjos, tá bom? Essa aqui é a mamilária elongata amarela A próxima que eu vou mostrar para vocês aqui Se mantendo no mesmo gênero de mamilária Essa aqui é uma mamilária celciana Celciana Ela é bem fechadinha Esses espinhos brancos Pode ver, ela é bem fechadinha Como se fosse uma proteção nesse cacto São cactos mais globulares, mais redondinhos E esses espinhos um pouco mais escuros na sua volta Também muito bonita essa mamilária Mamilária celciana Outra que eu vou mostrar para vocês aqui Agora eu estou saindo do gênero de mamilárias, tá bom? E estou entrando no gênero agora de notocactos Depois vai ter mais algumas mamilárias que eu vou mostrar para vocês Esse notocactos aqui É um notocactos webelmanianus Notocactos webelmanianus Você pode ver, ele é mais baixo que os outros cactos, tá bom? Ele forma colônias na sua volta Os filhotinhos dele, vai saindo tudo na volta dele aí Notocactos webelmanianus Notocactos webelmanianus Próximo que eu vou mostrar para vocês Olha só Olha o charme, pessoal Olha o charme Vê se não é bonita, pessoal Acho que até aqueles que não são apaixonados por cactos Temos que confessar, né, pessoal São bonitas as flores deles São bonitas, olha só Essa aqui é uma mamilária leptacanta Mamilária leptacanta E olha só A coroa de flores na sua volta Entre os espinhos Está saindo toda a sua floração Mamilária leptacanta É esta aqui Ela tem uma outra variedade Que eu vou mostrar nos vídeos à frente aí Que é a leptacanta rubra Onde os espinhos são bem mais escuros, tá bom? Essa aqui Mamilária leptacanta A próxima que eu vou mostrar aqui para vocês Diretamente del México Del México É esta aqui É uma mamilária Mamilária tenango del vale Tá bom? E se vocês observarem, pessoal Está vendo a ponta dos seus espinhos aí? Está vendo? É impressionante, pessoal Você passa o dedo Olha o que ele faz Olha Ele vai pegando Se for na roupa, pessoal Enrosca tudo Tá bom? Olha só Seus espinhos são um curto Parece um anzol Na ponta dos espinhos Mas muito bonito Bem escuros os espinhos Mamilária tenango del vale A próxima que eu vou mostrar para vocês Outra mamilária Mamilária O corpo dela aí Verde Bem verde Um verde bem escuro Vocês podem ver Mas se destaca este formato de espinhos Pode ver Sai uma coroa de espinhos baixo E no centro Sai um espinho longo Conseguem ver aí? Essa aí é uma mamilária mistax Mamilária mistax Próxima mamilária Lembra aquele que eu mostrei para vocês Lá com os espinhos Que parece um anzol Esse aqui também é Só ela tem uma plumagem Mais fechada Uma plumagem branca Essa aqui é uma mamilária bombicina Mamilária bombicina E você pode ver ali Vai saindo os seus botões de flor Ali Tem outro aqui Saindo aqui Tá saindo outro ali Mamilária bombicina Olha só o detalhe Esses espinhos brancos Vê se não parece um leque Pessoal Mamilária bombicina Também Muito bonita ela Vamos mostrar outra aqui então Essa daqui é muito conhecida Mamilária pico Mamilária pico E parece que fizeram um alongamento Dos espinhos aí Olha só pessoal Tá com a sua floração Flor bem rosa Um pink Bem escuro Essa flor dele aí Tá bom Mamilária pico Tá bom Os espinhos Não Eu digo que não Não espetam tanto Mas ela chama atenção aí Chama atenção Pessoal que coleciona cactos aí Gosta muito dela Vamos lá Os últimos três Que eu vou mostrar pra vocês aqui Agora nós temos uma mamilária Essa daqui é uma Estebaiense Mamilária estebaiense Olha outra particularidade Da mamilária Olha os espinhos Em forma de anzol Ali pessoal Os espinhos E ela tem parece um tecido Aqueles espinhos mais baixos Na volta dela ali É um cacto mais piloso Mais comprido Tá bom Mas muito bonito ele Mamilária estebaiense Penúltimo cacto Que eu vou mostrar pra vocês Hoje aqui É um gênero Eriocactus Esse aqui É um Eriocactus Magníficos E olha só pessoal Vou mostrar de cima Olha o que é essa simetria Deste cacto Sensacional né E o interessante Que ele parece Que ele tem na Na crista dele ali De cada Como se fosse um gomo Esse cacto né Ele tem esses pelinhos Mais baixos ali Eriocactus Magníficos E o último Que nós estamos mostrando hoje É uma mamilária Essa daqui é uma mamilária E o nome dela aqui É uma mamilária Marxiana Tá bom Geralmente Ela não tem Esses pelinhos Brancos Em cima dela aqui Sempre vai aparecer Esses pelinhos Aqui Porque vocês podem ver Aquilo ali Olha pessoal Aquele pontinho Amarelo ali São botões de flores Que estão saindo Tá bom Então depois Sempre um pouquinho Antes da floração Ela enche com esses Pelinhos brancos E sai a sua floração Aí Mamilária Marxiana Tá bom Pessoal Gostaram aí De conhecer mais Alguns cactos E a identificação deles Querem mais vídeos Assim Comenta aí Pessoal Com certeza Isso ajuda muito No nosso trabalho Aqui Lembrando Todos estão Disponíveis A venda No nosso catálogo Só clicar no link Na descrição do vídeo Vai direto Para o nosso catálogo Tá bom pessoal Abraço a todos Sejam sempre muito bem vindos Ao universo das suculentas Tchau Tchau Tchau